Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu conto com a presença ilustre de um grande amigo meu, o Uriel. E aí, rapaziada? O Uriel, ele é um amigo meu assim já de um tempinho. Quando eu tava lá com meus 100k, 200k por aí, eu comecei a conversar com ele. Ele era pequeno na época ainda, hoje ele já tá crescendo pra cana, mas logo menos já bate um milhão, se Deus quiser. Mas é isso, a ideia do vídeo de hoje, pessoal, é assim, eu e minha namorada separamos algumas perguntas, assim, do que você prefere. E eu não sei ainda quais que são e nem o Uriel, pra que a gente possa, assim, dar nossa opinião e responder de uma maneira assim... Oi? A sua namorada não é solteira? Olha o cara, mano, olha que deslegante. Gostando que o cara ia falar que eu tava errado, mas deslegante. Foco, foco. Enfim, então a gente separou algumas perguntas, ela no caso, pra que eu e o Uriel respondêssemos de uma maneira natural, como a nossa opinião, sem preparar nada. Então não tem roteiro esse vídeo, nem nada, vai ser tudo natural. Né, Uriel? Salve, salve. Então é isso, vamos pra primeira pergunta. Uriel, você prefere ser temido, porém poderoso, ou ser amado e menos poderoso? Qual que é a primeira opção? Ser temido e poderoso, tipo, você vai ser temido, mas você pica pra caramba. Ser a primeira opção. Ou você vai ser uma pessoa muito amada, mas merdinha na sociedade. Primeira opção. Ser um Thanos da vida é muito bom. Mas, cara, qual é a graça de ser um Thanos? O Thanos não conseguiu nem... Eu podia dizimar metade do universo, eu podia dizimar metade do universo. Pensa assim, pensa comigo, mulheres casadas, eu poderia dizimar todos os maridos dela. Quem deu? Ser todas casadas pra mim. Ó, basicamente aqui a gente tá falando, você pode ser um Thanos, ou você pode ser tipo um gavião arqueiro. É brincadeira, né? É não, é brincadeira. Cadê a câmera? Ah, tá aqui. Mas é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Thanos, parque. Não, eu acho que eu preferia ser o gavião arqueiro ainda, porque eu não ia gostar de ser temido. Não sei. Respondam também o que vocês prefeririam, né? Nos comentários aqui embaixo. Thanos, Thanos, confia, Thanos. Thanos? Você preferia ser o Thanos? Lógico, ser mal é legal. Ah, tá maluco. Cara, nossa, cara, que noivo. O cara matou o Homem de Ferro, mano. Como você tem coragem de querer ser essa pessoa? Quem goza do Homem de Ferro? Como assim, cara? Como você não goza do Homem de Ferro? Sim, cap. A gente tá perdendo o foco, mas o Capitão América ganha. Perdeu o foco. Vou voltar, então, pro foco. E vamos pra próxima pergunta, então. O que você prefere, Liel? Comer sua comida favorita todos os dias pelo resto da sua vida ou nunca mais comer sua comida favorita? Imagina todo dia você comer pizza. Mano, eu ia morrer rápido, mas eu ia morrer feliz. É um bom ponto. Mas, mano, pensa assim. Ó, você vai tá comendo pizza todo dia. Todo, todo, todo dia, mano. Uma hora você vai enjoar, parça. Sabe por que eu não vou enjoar? Sabe por que eu não vou enjoar? E você tem que comer pizza. Sabe por que eu vou enjoar? Porque existem sabores diferentes. Sabores diferentes de pizza. Ah, mas você tem um sabor favorito. Não tem. Pior que não tem. É inteligências aqui. Como assim? Não tem. Todas é... Mesmo nip. 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 Ó a adicção. Ó a adicção. Vamos fazer isso ser um pouco mais justo. Só a comida favorita é pizza. Então você vai ter que comer sabor pizza. LBB e pizza de açaí. Vira comer pizza de 100. Caramba, mano. Que coisa horrível. Cala a boca. É muito gostoso. Eu não queria nem falar que existia isso. É muito gostoso, na moral. Ou bagulho. Qualidade. Ah, tá maluco. Eu acho que eu preferia nunca mais comer minha comida favorita. Qual que é a sua comida favorita? Que aí, mano, ainda tem muita coisa gostosa. Ainda tem até isso. O gonofe, hambúrguer. Mas qual que é a sua comida favorita? A gente vai ter que comer um churrasquinho, mano. Ah, pelo amor de Deus. Um churrasco, 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 churrasco. É, Bânia. Tu é gaúcha agora pra me ver de churrasco? A xenofobia, hein? Vai ser cancelada, Yuri. Apaga, apaga, apaga. Apaga. Não usei isso. Então tá, vamos pra próxima. Você prefere ler a mente de todo mundo sem ter controle sobre isso ou todos lerem sua mente? Mano, eu prefiro ler a mente de todo mundo porque eu só penso bosta. Mas, parça, pensa comigo. Se você fosse ler a mente de todo mundo, você não ia conseguir controlar isso. Então, uma hora você ia bitolar, cara. Você prefere que todo mundo saiba o que você tá pensando? Imagina você olhar pra alguém e falar, nossa, que... Sei lá. É, mano, você não quer poder ter nenhum inimigo, você não ia poder odiar ninguém nesse mundo. É, é o complicado, tá vendo? Eu preferia ficar louco do que ir sempre provavelmente morco, né? Sei lá. Ah, não, tá maluco. Eu não sei, mano. É porque, realmente, todo mundo ler sua mente, saber o que você tá pensando, é complicado, tá ligado? É triste. Você não poder ter raiva de ninguém, não poder odiar ninguém. Eu queria saber ler a mente de todo mundo porque eu queria poder ler a mente da minha namorada, né? Pra saber o que ela pensa. Porque, ô, se alguém tem namorada, mano, o que você tá falando? Ah, é, desculpa. Perdão, esqueci que eu não tenho namorada. Mas se alguém quiser, eu tô solteiro. Se você quiser, eu tô solteiro. Apresentei a mãe de vocês. Chamei lá no Instagram dele. Vai tá aqui na descrição. Uriel, Uriel, morta, morta. Tá, então vamos lá pra próxima pergunta. Uriel, você prefere saber como você morrerá ou quando você morrerá? Eu acho que eu prefiro saber como, né? Porque dá pra evitar. É bem mais fácil. Ah, mano, não. Ou não, né? Eu não sei, mano. Por que, ó, pensa comigo. Se você saber como, mano, você vai ficar muito retardado na cabeça. Verdade. Imagina se... Ah, vou morrer... Com água. Nunca mais vai tomar banho ou beber água. Não, não que você tome banho, né, no caso. Mas é tipo um exemplo, né? Crianças, não tomei banho, faz mal. Vai ficar gastando água do mundo aí. É, que nem a França, mano. Na França, acho que é na França. Os caras usam perfume, os caras usam perfume, mano. Não, imagina assim, ó. Lá na escola, mano, não sei na sua escola, mas na minha escola, quando eu terminava a educação física, mano, ficava um cheiro horrível na sala. Porque na minha sala... Mano, era horrível. E passava desodorante e piorava tudo, né? É, então, na minha sala era 36 meninos, tá ligado? Nossa, cara, tinha quantas meninas? Tinha três meninas só. Nossa, que mal, mano. Então, e mano, aí voltava da educação física, todo mundo queria jogar futebol, meu. Ficava um cheiro tão ruim. Agora imagina, tipo, essa situação todo santo dia, mano. Todo dia. Nossa, que horrível. A França, a França, a França é assim. Mano, tá maluco, eu não conseguiria viver na França assim, não. Mano, ó, bom pra onde a gente foi. Foi, era como, se a gente preferia, como ou quando, né, mano? Tá maluco. Vamos pra próxima pergunta, então. Luíde, eu tenho indicação. Você prefere chutar um bebê toda vez que vê um na rua, ou chutar um idoso toda vez que vê um na rua? Luíde, você tem maior cara de quem chuta criança, na moral. Mano, assim, tem umas crianças que dão raiva, parça. Eu não sei, ó, por exemplo, no TikTok, vira e mexe, mano, aparecem uns vídeos, tipo, umas crianças folgadaças, mano. Gritando com a mãe, xingando a mãe. Mano, dá um ódio. Eu gosto de criança, mas, nossa, mano, tudo tem limite. Não, não, tá maluco. É por isso que eu atropolei uma criança uma vez, tá ligado? Foi sem querer, mas é um motivo bom. Qual o motivo, Léo? Ela te irritou e você atropelou ela. Não, ela entrou na minha frente, eu não vi ela. Aí, eu falei, não vou brincar. E esse é o motivo, ela entrou na sua frente e você falou, vou atropelar, dane-se. Eu só estequei ela cinco metros na minha frente. Foi nada demais, ela tá viva. Ah, quase nada, quase nada. Eu acho que ela tá viva, eu não sei. Nunca mais vi ela depois disso. Eu acho que ela tá viva, né, não sei. Quando eu saí, ela tava lá se debatendo no chão, pedindo ajuda. Mas, de resto, tá tranquilo. Com a perna fechada pro outro lado, tá ligado? Tem meus zelos na cabeça. É. Ah, mano, não sei. É que dá dó chutar. Mas tava respirando. Não sei. É que eu gosto de gente, velho. Eu acho tão fofinho. Ah, mano, tem o Zé que pede também, né, mano? Mas eu não tô da coragem tão, velho. Tá vendo o exemplo dele? Tá vendo o exemplo dele, né? Mano, assim... Eu quase chutei uma criança já na vida. Porque a mãe largou ela correndo no meio do shopping, eu todo apressado pra ir embora. Ela se jogou na minha frente. Quase. Foi quase. Eu até cogitei em chutar, só por curiosidade. Mas não chutei. Nunca chutei nenhum velho, nenhuma criança. Então, tô tranquilo. Tô, pelo menos só que nem o Uriel, que tenta matar a criança. Não foi por querer. Ela entrou na minha frente. A minha bicicleta não tinha pra... Ou tinha, não lembro. Bom, não importa. A gente acredita. A gente acredita. Tudo bem. Mas não sei. Eu acho que entre velho e criança, eu acho que eu chutaria uma criança. Que a criança é mais folgada. Ah, e atropelaria uma. Eu acho que atropelaria uma criança também, de boa, de novo. Ó, o cara já tá assumindo. O cara tá assumindo que foi proposital. Vocês tão vendo? Não, eu tô querendo dizer que dessa vez seria proposital. Ai, tá maluco. Vamos pra próxima pergunta antes que você se complique mais. Uriel, você prefere arrancar todas as unhas das mãos com um alicate ou arrancar todos os dentes com alicate? Imagina você arrancar todos os dentes e aí você vai sorrir e fica um bagulho tudo preto, tá ligado? Tipo, não tem dente. Você fica sorrindo pro vácuo. Não, mas aí você comprou uma dentadura, né, mano? Você coloca um implante, sei lá. Não, implante não. É melhor ficar no vácuo, né? Não, mano. Qual você me deixa? No vácuo? Eu não deixo nenhum no vácuo. É. É que eu funciono no fuso horário chinês. Enfim, voltando pra pergunta. Eu acho que eu preferia arrancar as unhas da mão. Porque a da mão só tem boas, né? Você não usa unha pra nada, mano. Tipo, deve dar mó bonita. Uma bonita unha sem mão ou unha sem mão não? Ah, esse negócio aí. Não, mano. É que assim, quando você quebra a unha, você já sente mó dor. Imagina ficar todos os dedos sem unha. Nossa, seria horrível, hein, mano? Mas é que se você pegar assim, tem mais dente na boca do que unha na mão. Verdade, 32 dentes pra 10 unhas, tá suave. Eu acho que dá bom. Eu não sei se é 32, que eu sou burro. Mas se ele tá falando, deve ser 32. Mas é 32 hoje. É 32 hoje. Ó. Então tá, vamos pra última pergunta, pra encerrar. Você prefere deixar que seus familiares vejam o que quiserem no seu celular? Foto, conversa, histórico, lixeira, tanto faz. Ou lutar contra o lutador de UFC? Eu prefiro sair no sul com o John Jones ou com mais guitarras, sei lá, porque ninguém pode ver meu celular. Imagina ver meus nuggins. Não pode? Não, não. Assim, eu fico de boa porque eu não tenho essas coisas, assim. Eu não gosto que os outros mexam no meu celular, mas imagina eu lutando com alguém, mano. Eu tenho 1,75, pega um cara assim de 1,90, o cara vai me estraçalhar com um peteleco. Tipo eu, você me pegar, eu te estraçar. Não, aí, aqui, mano, aqui tem muito músculo, tá ligado? Então você não aguentaria. Mas agora, quando o cara autou e fortão, não tem a chance. Mas você quer, não, vamos sair no soco, mas tipo, eu fico de joelhos pra você também. A gente faz um vídeo sempre de amizade. Esse bagulho de ficar joelhos ficou estranho pra caramba. Olha, mano. Que horror. Larissa, desculpa se você tá vendo isso. Eu gosto de casadas, não de casados. Uriel, Uriel, assim, ó. O YouTube é family friends, né, mano? É mesmo? Foi mal. Pra joelhar, pra fazer carinho nele, pô. É, as ideias. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar o que vocês prefeririam também, vocês comentem aqui. E, bom, é isso. Vocês podem me seguir lá nas minhas outras redes sociais. Vão estar aqui na descrição. Sigam também o Uriel nas redes sociais dele. E pode falar, Uriel. Também muito, rapaziada. Foi um prazer estar aqui contigo, Lid. Logo, logo, eu solto o vídeo do meu canal com o Lid também. E fé, tamo junto. É isso, pessoal. Um abraço e um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido.